O que faz com ele? É estranho né? Quer mais, ele quer mais Quer mais ó Dá mais um ai Luan Filma isso, filma isso Tô filmando Vai Luan Vai Luan Vai Luan Vai Luan caramba Ah lá ele vai descer pro final Vem vem, dá logo, dá logo Ô Luan você não gosta de macaco? Você tá com medo? Aeeeeee Ele quer o pacote Me dá uma ai Luan É muito macaco Momento histórico na vida do Luan Como você se sente Luan? Como você se sente depois de ter dado uma bolacha pros seus ancestrais? Agora já teve realizado seu sonho Já realizou seu sonho Realizou seu sonho de dar uma bolacha de Luan Como você? Momento mágico Diga ai Volto aos momentos da minha infância sabe A gente vinha aqui com as bicicletas Te deixava ali no campo Vinha alimentar os macacos Subia nas aves igual os macacos Dá tchauzinho pra eles Continue Luan Tá bonita seu discurso Seu momento de ir Ele tá vindo pra lá Tchau 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 Tchau